Milhares de xiitas saíram às ruas da cidade saudita de Tarut no sábado para acompanhar o funeral da mais recente vítima do atentado de 22 de maio, à mesquita xiita de Al-Khadi, na província de Al-Khatif. A multidão que empunhava cartazes contra os extremistas sunitas do grupo Estado Islâmico, que consideram o xiismo incompatível com a verdadeira fé islâmica, rendeu homenagem a Mansur Fatal, que faleceu na sexta-feira em consequência dos ferimentos sofridos no ataque. A maior parte das restantes 21 vítimas do atentado terrorista em Al-Khadi, um dos mais mortíferos dos últimos anos, foram enterradas no cemitério adjacente à mesquita. O ataque foi reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, tal como o atentado suicida da passada sexta-feira contra outra mesquita, desta vez em Dhamam, que, segundo as autoridades, terá causado a morte de quatro pessoas, entre as quais o motorista que fez deflagrar o explosivo. Desafio de Al-Khatif워서 reivindicado pelo